Música O Eder é analista de suporte, mas o conhecimento em computadores e sistemas não impediu que tivesse o e-mail e conta do Facebook invadidas. Eu deixei aberto o meu e-mail uma vez num computador público e eu acabei perdendo todos os e-mails que eu tinha, a pessoa não conseguiu a senha do meu e-mail. Mas por ter deixado logado, eu acabei tendo problemas. Eu tinha acabado de formatar o computador, ficou sem antivírus. E eu uso um programa para ver os meus e-mails. Recebi um arquivo que era meio suspeito, mas não tomei o cuidado necessário. Acabei perdendo a minha senha do banco, foi bloqueada, ainda bem que o site do banco é seguro e o meu Facebook também acabou sendo hackeado. Para alertar os usuários sobre os perigos de expor informações pessoais na rede, foi criado há seis anos o Dia Mundial da Internet Segura, que é lembrado hoje, dia 11. No site da ONG SaferNet, que realiza o evento no Brasil, o internauta pode encontrar várias dicas para navegar com segurança. A cobertura de qualquer site relativo à compra, você estar verificando se tem o item de segurança, qual seria esse item de segurança. O item, quando você abre o endereço, ele vai estar com HTTPS, que aquele S significa que todo o site está criptografado, trazendo maior segurança a esse usuário, ele estar inserindo os dados nesse site. O especialista recomenda a atenção ao utilizar computadores públicos. Quando nós utilizamos, em qualquer lugar público, muitas vezes está liberado para instalação de ferramentas, de ferramentas que podem obter tudo o que a pessoa digita, que é o chamado spyware, que tudo o que a pessoa digitar no computador, ele vai armazenar um local que esse indivíduo pode estar capturando e utilizando esses dados para fraudar também esse usuário. Para quem utiliza a internet no celular, a dica é ficar de olho nos aplicativos. No celular, evitar instalar programas sem procedência, que muitos usuários ainda não fizeram a utilização, ter o conhecimento anterior se há alguma fraude nesses aplicativos, e não deixar o celular à amostra em qualquer lugar, sempre se ter uma senha também, porque qualquer um que puder ter esse celular pode também fazer a instalação desses aplicativos. O Eder conta que depois dos episódios, que lhe renderam muita dor de cabeça, aprendeu a lição. Eles atacam sim, mas não são os usuários comuns. O que acontece com a gente é falta de precaução. O que acontece com a gente é falta de precaução.